Vamos chamar o vento Vento que dá na vela, vela que vira o barco Barco que leva gente, gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro, curimã Curimã, curimão lambaio Curimã, curimão lambaio Curimã, curimão lambaio Curimã, curimão lambaio Curimã é, curimão lampaio, curimão. Vento que dá na vela, vela que vira o barco, barco que leva gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. Curimã é, curimão lampaio, curimã. Curimã. Curimã, curimão lampaio, curimã. Amém. 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 Amém.